Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A quarta temporada de Stranger Things está chegando e neste vídeo eu vou te fazer um resumão pra você ficar prontinho pra esse novo ano. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série e neste vídeo eu vou te fazer um resumão das temporadas anteriores de Stranger Things. Tudo pra você ficar pronto pro quarto ano que está chegando na Netflix. Primeiro a gente precisa relembrar um pouco quais eram as tramas principais da primeira e na segunda temporada. Na primeira a gente conheceu todos os personagens, a gente conheceu o mundo invertido, a gente ficou sabendo do desaparecimento do Will e da Eleven descobrindo seus poderes telecinéticos. E ali a gente acompanhou tanto as crianças quanto os adultos tentando achar o modo de resgatar o Will e descobriram onde ele estava e todos aqueles sinais que vinham do mundo invertido. Já na segunda temporada a gente descobriu que mesmo que depois com o Will tendo sido salvo no final da primeira temporada, ele continuava sendo atormentado pelos monstros ali do mundo invertido. E daí a gente também descobriu, a gente conheceu a Max, uma nova integrante ali pro grupo de amigos que acabou simpatizando com todos eles. E também a gente começou a descobrir mais sobre o passado da Eleven. Ela chegou a fazer uma viagem pra Chicago, ela conheceu outras pessoas como ela que tem poderes semelhantes ao dela e ela por fim conseguiu fechar as portas do mundo invertido em Hawkins. Definitivamente. Pelo menos é o que a gente acha. Já na terceira temporada a gente viu que inaugurou um shopping em Hawkins que na verdade ali era uma fachada pros soviéticos executarem os planos deles pra tentarem reabrir o portal para o mundo invertido ali na cidade de Hawkins. Também a gente viu ali a relação entre a Eleven e o Mike dar uma balançada e isso ela acabou se aproximando mais da Max e assim tornaram melhores amigas. Também a gente viu o destaque maior na trama ali pra Joyce e pro Hopper que tentaram ali descobrir os mistérios envolvendo o laboratório em Hawkins. E também a gente descobriu ali com o grande monstro que foi o vilão da temporada o Devorador de Mentes que ele era alimentado pelo Billy o irmão da Max que daí no fim da temporada ele acabou morrendo quando a Eleven derrotou o Devorador de Mentes. Daí no final da temporada a gente tem um salto temporal ali a gente descobre que o Hopper não está morto e está preso pelos soviéticos e esse é um caminho provavelmente que o novo ano vai mostrar o que aconteceu com ele e daí a gente vê que a Joyce a Eleven e os filhos da Joyce foram todos morarem em outra cidade. Agora no quarto ano a gente vai acompanhar vários caminhos que essa temporada vai mostrar porque está sendo prometido pela Netflix como a maior temporada em tempo de duração dos seus episódios. os episódios 7 e 8 que são os últimos da série eles vão ter mais de 2 horas de duração. Ao todo a temporada vai ter mais de 13 horas de duração. É uma boa maratona. E aqui a gente vai acompanhar provavelmente o que aconteceu com o Hopper a gente vai acompanhar os adolescentes que estão morando agora eles não são as crianças já estão crescendo são adolescentes que estão ali em Hawkins resolvendo um novo mistério numa casa mal assombrada em que morava um assassino. E também vai ter o lance da gente vendo como a Eleven está segurando com a sua adolescência morando em outra cidade também como está lidando com os seus poderes. A gente já viu um trailer que ela revisita muito da sua infância no laboratório em que ela cresceu. Provavelmente sejam flashbacks não acredito que ela vai ser presa novamente no laboratório mas tudo é possível. Eu estou com grandes expectativas para essa temporada. E agora eu pergunto para você quais são as suas expectativas neste novo ano. Então conta aqui nos comentários também não esquece de dar aquela passadinha lá no Instagram para não perder nenhuma novidade nenhuma curiosidade da sua série favorita. E já deixa seu like neste vídeo se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.